Quando Moreno trabalhou na fazenda Pedra d'água, nas proximidades de Santana do Ipanema, o proprietário era o Sr. Jovino, pai da futura cangaceira Maria de Pancada. Foi daí que surgiu a amizade entre Moreno e Maria. Quando já cangaceira, Maria gostava de viver suas aventuras amorosas dentro do bando. Por diversas vezes ela traiu seu companheiro Pancado. O cangaceiro Balão foi um dos que usufruiu do amor da fogosa Maria, dizendo ele que em um só dia a possuiu por quatro vezes, cruzando as caatingas bravias, matando a sede de amor em esporádicas paradas no chão áspero do sertão, amando as paixões momentâneas surgidas pela libido sexual. Era o desejo de Maria, marcando as veredas sertanejas com o cheiro da flor do pecado. Maria traiu também seu companheiro com o cangaceiro Azulão. O caso foi descoberto. Os dois foram flagrados no ato carnal e denunciados a Corisco, com quem eles estavam no momento. A discussão prolongou-se por muito tempo, enquanto andavam esperando o retorno de Pancada, que havia saído para pegar algumas munições. No coito onde Moreno estava ranchado, chegou o bando de Corisco, trazendo a grande polêmica. O diabo loiro queria, a todo custo, matar Maria de Pancada, estando alguns companheiros contrários à decisão dele. Moreno se inteirou da conversa e, como prova da amizade que havia construído com a família da moça, decidiu por defender Maria. Corisco, irredutível, discutiu com o Moreno. Os ânimos exaltados, os dois quase que iam se envolvendo em uma troca de tiros, tragédia evitada pelos subordinados atentos. Corisco, depois de algum tempo, se acalmou e conversou com o Moreno, deixando-o para que ele decidisse o que fazer com Maria. Moreno incorporou Maria no seu grupo e, ao clarear do dia, foi deixá-la nas adjacências da casa dos pais, livrando-a da morte certa, do código de honra do cangaço. Não se sabe como Maria Jovina apareceu depois em registro documental e sendo fotografada se entregando à polícia junto com um companheiro Pancada e mais alguns cangaceiros em Alagoas. Maria havia participado do ataque às cidades de Piranhas e também estava presente no dia da morte de Virgínio. Depois de sua prisão, quando ganhou a liberdade, sumiu sem deixar paradeiro. Certeza é que um dia, por um erro imperdoável e um castigo prometido, a amizade de um homem destemido e leal a salvou das garras certas de uma morte trágica. Texto base extraído do livro Moreno e Durvinha – Sangue, Amor e Fuga no Cangaço De João de Souza Lima